Eu sou Leocrete, no Brasil, uma bicha diferente Quando eu dou sorriso, não tá faltando nenhum dente Realmente, Leocrete, um dente não tá faltando em você Que realmente você é do povão Como diz você, mas o caráter que tem é fapete, meu irmão Caráter, eu não estou vendo, sou Leocrete, cresci, nasci em Pernambués Um povo me ama e eu estou aqui pra levantar o seu astral Subi o dedo, barbario, fechação do pingão Me respeite, meu amor, sou Leocrete, fenomenal Realmente, Leocrete, você não aceita em Pernambués Mas não está em história em Salvador Um povo do seu bairro não me respeita, meu amor Você pode ter aceitado a situação Mas eu sou fapete a pena do meu pão Se tem história em Pernambués, realmente mostra a conta Se tem história em Pernambués, é minha amiga chamada Tuka Tuka pode até ter o nome, porque Tuka também sempre foi minha amiga Ela não está aqui, então não vamos tocar na ferida Eu estou aqui e você também Deixa quem não está lá no seu arém Eu sou Leocrete do Brasil, todo mundo aqui conhece Eu comecei no pagode da fonte e agora estou aqui Botando o papo dela nesse moleque Lula, 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 Lula Tchau, tchau.